Quando você demonstra para o juiz que os recebimentos da empresa são feitos na conta de um dos sócios, como você faz isso para mostrar que há essa confusão patrimonial? Eu vou te indicar o seguinte, você pode pedir no curso da sua execução, ou até mesmo em uma ação cautelar preparatória, você pode pedir para que o juiz exiba no processo o extrato de movimentação financeira da empresa. O juiz consegue fazer isso no BacenJude, o juiz consegue acessar o BacenJude e tirar um extrato que mostre toda a movimentação financeira da empresa. Você pode também exigir que a parte contrária demonstre o balanço comercial dela, que tem lá todas as saídas de dinheiro. Você vai conseguir com esses documentos verificar na prática se há essa confusão patrimonial. Por exemplo, tirando o extrato de movimentação, você vai ver lá em um mês 10 depósitos em nome de um dos sócios. É óbvio que 10 depósitos em nome de um dos sócios não vai ser pro labore. Pro labore, que é o salário do sócio, ele vai receber uma vez no mês. Se tem lá mais de um depósito na conta desse sócio, isso é indicativo de confusão patrimonial. E é caso para você pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Agora, saiba que todos esses tipos de pedido, eu sei como você vai pedir para o magistrado para que ele tire no BacenJude um extrato da vida financeira da outra empresa, você precisa fundamentar muito bem. Isso não é atitude comum. Você precisa explicar para o magistrado, eu quero esse extrato para poder analisar a possibilidade de estar havendo confusão patrimonial. E com isso pedir a desconsideração da personalidade jurídica. E com isso, eu quero agradecer a desconsideração da personalidade jurídica.